O lote 12, a J.A. Luz Vermelha, uma filha do Chiru de Santo Edviges na J.A. Cordeona. Bom, essa colorada é um iguão, né? É aquele padrão que o Chiru coloca e com louvor. A J.A. Cordeona foi uma das grandes éguas que eu trabalhei. E esse ano eu estou colocando em cria uma filha dela com o Equador, a J.A. Rosa dos Ventos. Como criador, para mim é uma grande satisfação colocar essa filha da Luz Vermelha na cria, porque o que eu vejo é a qualidade atravessando gerações como deve ser. Eu acho que essa égua foi talhada para ser cruzada com o sangue do Equador. Então vocês vejam que ela tem uma criopé do Mate Amargo, que eu acho um potranco muito bonito. E eu tenho grandes expectativas com a preencheza dela do mais um magistrado.